Música Novamente no ar, último bloco, completando o nosso raciocínio sobre o quarto capítulo do Evangelho, que é a quarta dica que Jesus nos deu para fazer um bom uso da nossa vida física em prol do nosso crescimento espiritual. Sem deneguir a vida física, e sim abençoando cada momento, cada prazer, cada degustação com carinho, cada coisa que você come que é gostoso, fala, puxa, como Jesus foi interessante, olha o que ele me ofereceu, saborear essa fruta. Aliás, não é magnífico você poder chegar em um lugar e ver um negócio pendurado, e falar, nossa, isso aqui não fui eu que plantei, não fui eu que criei. Tudo bem, alguém plantou, mas estava aí, para a gente poder comer e viver, e saboroso ainda por cima. Então, retomando aqui, falar para vocês aqui sobre também mais alguns livros que estavam em oferta e continuam em oferta, é a última chance, segundo a escrita aqui, de vocês adquirirem esses livros que estavam lá em oferta, lá no 14º Encontro, da Música da Boa Nova, que é a Feira Literária Mundo Maior Editora. Temos aqui mais três livros interessantes, um que chama-se A Quarta Cruz, Lourdes Carolina Gagueti também. A Quarta Cruz deve ser a história de alguém que morreu do lado de Jesus, pode ser. Como é que serão os livros no futuro? A Sexta-feira à Tarde vai contar a história de um médico psiquiatra quase bom, que fazia programas na TV para levar a palavra de Jesus. Esse livro aqui é interessante, está com quase 70% de desconto, lembrando que, além de adquirir cultura, você ajuda a manter as coisas aqui funcionando. Volto a falar, você só vê esse cenário, essa mesinha aqui, mas o que tem aqui por fora? Tem o Maurício que fica me olhando o tempo todo, que é o meu Cambone. O Cambone é o cara da Umbanda, que fica ajudando o cara que fica psicografando. Então, ele é o meu Cambone aqui, que faz as coisas funcionarem enquanto eu falo isso para vocês. Outro livro, Sempre Te Amarei, também é um livro da Cátia Eli Pereira, João Fernandes da Silva Júnior, pelo Espírito Cesário, também da Mundo Maior Editoras. 70% de desconto, adquire essa cultura da experiência, porque ler a história dos outros é interessante, porque ele também adquire a experiência. E esse aqui para linha infantil, aqui, a tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente. Isso eu tenho em casa lá, Ludes Calorina Gagueti também, também da Mundo Maior Editora, com as ilustrações de Ezequiel Porfírio e Robson Mendes. Está aqui um livrinho que você pode levar tranquilamente para você ler junto com o seu filho. Não é para entregar para ele, você vai lá e lê junto com ele. E aí você... Bom, eu costumo fazer isso, eu dou entonação de voz, eu faço as vozinhas dos bichinhos, que aí o pessoal gosta mais. Tá bom, então fica aí a dica para você ter o seu 70% de desconto. É como se fosse o quarto encontro meio esticadinho, foi dar uma esticada no quarto encontro aí, para vocês continuarem tendo os descontos bons aí. E nós temos novos e-mails aqui. A Sheila Crianças, via Facebook, dá para colocar aplausos? Porque ela está sempre com a gente aqui, não sei se tem claquete aqui no programa, né? Ela diz assim, Boa tarde, maravilhosa exposição, estou adorando o programa, muito esclarecedor, que Jesus esteja sempre em nossos corações. Sim, esse é um grande desejo nosso. Ter Jesus no coração significa lembrar da boa nova que ele nos trouxe. Não é usar uma medalhinha com ele aqui, ainda mais um crucifixo. é lembrar que eu puxo, olha, isso é que me consola, saber que existem coisas maiores a serem vividas e que hoje o que eu estou vivendo não é pecado nem é castigo, é apenas o meu real tamanho servindo a Deus. Carla Delgado, de Niterói, Rio de Janeiro, diz assim, Boa tarde, equipe da TV Mundo Maior e mestre João Lourenço. Mestre? Tenho acompanhado o seu programa desde o mês passado e considero de grande importância o manual que aborda no programa novamente. A minha família e amigos são as pessoas mais especiais para mim. Sou tão apegado a eles que tenho medo de que quando encarnar novamente não terei mais eles por perto. Toda vez que penso nisso me dá um certo desespero e algumas vezes cheguei até a chorar sozinha pensando nisso. Como enfrentar esse medo? Através da lei do amor. Se houver necessidade de pessoas se separarem também é para cumprir tarefas para que possam se reencontrar no mesmo nível. Lembrando também que na mesma família as pessoas não evoluem no mesmo nível. É só pegar o exemplo do filme lá do livro Nosso Lar. Lembra quando, esqueci o nome do personagem, a mãe dele foi encarnar? Ele chorou que ela ia encarnar. Ele chorou da separação. Ele sabia onde ela ia, sabia com quem ela ia nascer, ia poder visitá-la, mas ele se sentiu mal. Não se leve a mal por isso, tá? Apego é possível, acontece. E não é fingir que você não gosta das pessoas ou dar de homem para elas que você não dá importância para elas. Sim, vai sentir saudades sim e a saudades é importante no desenvolvimento de algumas habilidades emocionais na vida da gente. Não é errado, não é feio, nem é doença isso, tá bom? E o Evandro Soares, de Santos, aqui de São Paulo, no litoral paulista, né? Doutor João Lourenço, o programa de hoje aborda o capítulo 4 e tem certeza, e tem certa relação com o meu anseio. Estou estudando a doutrina espírita, mas algo que foge da minha compreensão é a quantidade de reencarnações necessárias para a nossa evolução. Estou passando por um momento de dificuldade. Sou depressivo, perdi meu emprego, minha esposa me abandonou, além de outras dúvidas e conflitos internos. Confesso que não tenho mais vontade de viver. Parece que viver assim realmente não dá vontade. Se você falar que está uma delícia, eu ia falar que tem alguma coisa errada com você. Claro, tem um monte de coisa acontecendo com você, você não vai falar que é gostoso, né? Mas não perca a vontade de viver. Diga assim, eu não quero mais viver assim. Perfeito, não quero mais viver. Parece que me faltam motivos para levantar da cama e lutar por um novo dia. A vontade que eu tenho é de voltar ao vazio quântico, me tornar um nada, perder minha habilidade de refletir, pensar, sentir e ser. Minha questão entra um pouco para o campo existencialista, mas será que vou encarnar eternamente? Sei que essas dificuldades são necessárias para o meu desenvolvimento, sei também que faz parte de nosso ciclo evolutivo. Pode parecer até um pouco egoísta e transparecer certa fragilidade. Porém, os devaneios da minha mente têm se tornado cada vez mais perturbadores. Se puder uma palavra amiga e me ajudar a compreender melhor os dedinhos de Deus para nossas vidas, ficarei extremamente contente. Paz e luz. Você está me desejando paz e luz. A sua paz e a sua luz. Você já tem. Estava comentando com o Maurício aqui exatamente sobre isso. Sabe como é que Chico Xavier selecionava as cartas? Ele recebia 300 cartas por dia. Ele abria as cartas e via. Se a pessoa falava, graças a Deus, paz e luz, que assim seja, Jesus no seu coração, e essa aqui eu não preciso ler, porque a pessoa já tem os elementos. Mas eu entendo a sua dificuldade. Provavelmente você está passando por um quadro depressivo e esse quadro depressivo tira a nossa vontade, tira um elã da nossa vida. Parece que é uma preguiça que não passa nunca. E tira a razão da vida. Para que eu vou viver? Parece que tudo perde o sentido. Existe um sentido maior na vida, que é servir a Deus, mesmo tendo depressão. Nós servimos a Deus sendo dependente químico, a gente serve a Deus sendo bandido, a gente serve a Deus até sendo presidente da república. Porém, não é porque o nosso mal serve ao bem que o nosso mal é menos mal. Então a dica que eu te dou é responda por você. Não fica querendo se tirar a responsabilidade da tua existência. Se você existe é porque Deus precisa de você. Na realidade, Ele não precisa, mas Ele conta com você. Então, com certeza, de agora em diante, se você vai olhar o mundo do tipo assim, o que é possível dentro do meu real tamanho, com depressão, com unha encravada, ou com dependência química, como é possível servir a Deus? Você vai descobrir esse seu mal. E não existe como você eliminar a sua consciência. Já vi essas histórias de pessoas que desencarnaram e do outro lado pediram para morrer de novo, o que é impossível. O que você pode fazer, sim, é buscar a sua morte e o seu renascimento psicológicos. E aí vai no último diapositivo, para você ver aí, Evandro, para a gente encerrar, os limites da encarnação. Na realidade, a purificação do nosso ser, ela é eterna. Não existe um ponto a ser chegado, não existe um ponto final. O corpo físico vai se depurando até que ele fica parecido com o perispírito. E o perispírito também vai se depurando até que ele vire espírito puro. A gente acredita, Evandro, que quando você estiver nessas etapas, essas suas angústias somem. Você começa a perceber que, com problemas, sem problemas, ou apesar de problemas, eu continuo servindo a Deus. Então eu penso assim, se fazendo o mal eu sirvo a Deus, então eu quero servir a Deus tendo saldo positivo. Por que servir a Deus com saldo negativo? É no mínimo mais inteligente servir com saldo positivo. Seja lá qual for a dificuldade que você esteja passando, o que eu sugiro, estude a sua dor para que ela não vire uma revolta. Conteúdo você já tem, paz você já tem, luz você já tem. Então vem cá, vem participar conosco com a sua experiência de vida, com a sua dor, com a sua dificuldade, você ajuda os outros. Seja bem-vindo, você não está sozinho, Cristo é Consolador. Estamos encerrando mais um programa novamente, agradecendo a Deus pela oportunidade da palavra, e que possamos estar aqui a semana que vem para discutir o capítulo 5, tá? Bem-aventurados os aflitos. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho